Deus não quer te ver sofrer, Deus não quer te ver chorar Deus seu filho em uma cruz para morrer e nos salvar Deus não quer te ver sofrer, Deus não quer te ver chorar Acredite e abra o seu coração e deixe ele entrar Entrar Que a gente possa abrir o nosso coração e deixar Deus habitar em nosso interior Através das propostas que nos apresentam esse tempo da quaresma E os exercícios espirituais conforme já nos foi recomendado no programa anterior Pelo padre Enderson que conversou conosco sobre a quaresma A gente está conversando hoje com o Alexandre Gonçalves Da Comissão Pastoral da Terra Fiel leigo da nossa arquidiocese Sempre aí à frente das causas delicadas Que tratam das questões dos direitos do nosso povo Quando o assunto é a água, quando o assunto é a terra Nós estamos vivendo o problema da água O grande problema do momento A falta dela Nós no norte de Minas experimentamos Cruelmente a seca Há mais de cinco anos E tem sido um desafio Mas hoje o Alexandre vem conversar um pouco conosco Sobre um dos braços da proposta da quaresma Que é a campanha da fraternidade Que acontece no nosso país todos os anos E esse ano nós temos como tema da campanha da fraternidade Até um tema mais complexo Ou seja, um tanto grande Até mesmo para a nossa compreensão E a gente quer conversar um pouco sobre isso hoje O tema da campanha da fraternidade Da Addecena São Campanha da fraternidade Biomas brasileiros E defesa da vida A gente tem a dificuldade até de compreender o que é bioma Não está assim Não é tão fácil de se compreender Mas hoje nós vamos dar algumas pistas aqui nesse sentido E é claro, a luz da palavra de Deus Que ilumina sempre a nossa reflexão Sobre problemas do nosso tempo O lema da campanha da fraternidade é Cultivar e guardar a criação Conforme o versículo 15 do capítulo 2 do livro do Gênesis Não é isso, Alexandre? Isso mesmo Falar sobre campanha da fraternidade Acho que é interessante a gente lembrar um pouco do Laudato Si Do Papa Francisco Que ele vem colocando como que essa questão ambiental Como é urgente a gente debater, discutir e agir sobre essa questão ambiental Que hoje vive uma crise, faz parte de uma crise global E que a gente precisa se debruçar mesmo E procurar ações, procurar caminhos E até refletir sobre a relação entre a sociedade e a natureza Então acho que a campanha vem Ela vem um pouco dentro desse chamado que o Papa faz para a gente sobre isso Deixa eu só fazer uma observação aqui, Alexandre Porque a gente vê muito sofrimento do nosso povo Em todas as dimensões da vida e sociedade E, por exemplo, essa questão do contato com a natureza O contato com a criação As pessoas, às vezes, elas têm uma espiritualidade voltada para o alto E é preciso que essa espiritualidade seja vivenciada com os pés no chão E nós temos um mundo à nossa volta Que precisa, como o Papa fala na encíclica Laudato Si Esse ambiente onde nós nos estabelecemos é nossa casa comum E ele precisa de cuidados E nós temos problemas nos dias atuais Que atacam, que afetam diretamente a vida humana E que é preciso que façamos uma mudança de comportamento em nós Para que, de fato, a casa seja cuidada É interessante essa ideia da casa comum Porque o planeta é a casa comum O planeta é a casa comum Então a pessoa está lá dentro da casa Muitas vezes, da casa dela, né Muitas vezes ela desconectou com o ambiente que ela vive Com o planeta que ela vive Então a questão da água que você colocou, né A gente acha que o problema da água é a copasa Vai lá na torneira e abre Mas muitas vezes não traz essa reflexão De onde que vem essa água Aí vem os biomas Que é, a gente vive aqui numa região entre o Cerrado e a Caatinga Os biomas são isso São os grandes ecossistemas que formam o Brasil E a gente vive um pouco nessa transição do Cerrado para a Caatinga Que a preservação do Cerrado Ela é importantíssima Ela é fundamental para a gente ter água Água para beber, para produzir, né Para poder viver e tocar a vida objetiva das pessoas, né Então a importância do Cerrado Como a gente fala, o pai das águas, né Ele começa aqui, pega quase toda a região central do Brasil E que é importantíssimo para o abastecimento das grandes bacias hidrográficas Que a gente tem no Brasil Então se não se preserva o Cerrado, você não tem água É aquela mesma água que sai na torneira Interessante, né É preciso manter, né É preciso manter isso E o que você entende quando, por exemplo, a Campanha da Fraternidade vem falar dos biomas brasileiros O que você entende como proposta da Campanha da Fraternidade? Olha, eu acho que no primeiro momento é a gente refletir sobre isso Entender o que está acontecendo, qual é essa situação gravíssima que a gente vive Você pega, por exemplo, a Amazônia, um dos biomas brasileiros Que vem sofrendo um processo de devastação O Cerrado, quase a metade do Cerrado já foi destruída Então a importância da gente conhecer isso Se apropriar mais disso Entender qual a situação ambiental que a gente vive E entender que ela é resultado também de uma ação da sociedade É esse modelo econômico que a gente vive que vem causando tanto problema ambiental E se posicionar, né Isso Se posicionar Aumentar a pressão contra aquelas decisões que devastam o Cerrado, né Às vezes são decisões de pessoas que estão ligadas às estruturas de poder Mas que não estão parando para pensar na vida do povo que ali habita, né É uma luta constante Nós vamos aprofundar mais isto Após o nosso intervalo Eu gostaria que você trabalhasse mais isto Para a gente ampliar a nossa compreensão sobre esse assunto Em um breve instante estaremos de volta E continuou com a atenção Até a próxima E continuou com apologize